Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, bem-vindo mais uma vez e hoje nós vamos jogar The Witcher 3. Mano, caramba, né? Que coisa. The Witcher 3 é um jogo que eu instalo, reinstalo, jogo, rejogo, finalizo, faço NG+, e faço mais não sei o que, e tenho um bilhão de save e perco tudo e depois crio mais outro. É um jogo que definitivamente eu acho que nunca vou parar de jogar, mano. Só quando vira o 4 e olha lá ainda, né? Galera, é o seguinte, eu queria fazer uma missão diferenciada aqui com vocês, que é uma missão que eu nunca fiz, essa é a real, tá? Em todos os meus saves eu não me lembro de ter passado por aqui, de ter feito essa missão, e é basicamente a missão onde nós encontramos aí um dos últimos remanescentes da escola do gato, né? E a extinta escola do gato. Caras, eu vi, né, que ela existia, estava fuçando sobre The Witcher na internet, vi o peru, estava estudando sobre as escolas, e aí eu vi e falei, caramba, mano, eu não fiz esse encontro, né? Então agora eu estou aqui para poder fazer, e caso você não tenha feito também, né, você possa descobrir onde é e vir fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui a localização de onde fica isso aí. Primeiro, o mapa que a gente está usando é o mapa de Velen, beleza? Terra de Ninguém, olha lá, Velen, tá? Bem nesse cantinho aqui, ó, você pode pegar como referência, né, este lugar, sobe, 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 é aqui, ó, nessa vilazinha pequenininha, beleza? Vamos lá, eu vou junto de vocês, não fiz, e quero fazer junto, bora. Ó a carne, peraí, 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 deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário, porque é bom, né? Óleo de necrófago, manda, e eu vou pegar uma bomba de gelo, isso aqui vai dar uma força para o Leo, vambora, cadê a bombinha? Vem cá, receba, flow! Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. Foi. Olha lá, ó, aí vai dropar para a gente a missão onde os gatos e lobos brincam. Esse é o nome, né? Esse é o nome da missão em questão, né? Não precisava fazer isso, né, Leo? Mas vamos lá. Faz tempo que eu não jogo, velho, não lembro os comandos, nada. Tomando uma fuçana. Ferimentos de espada. Alguém abastado, especialmente para a Feli. Uma cabeça de lixo, cortada com uma faca afiada. Mano, um massacre, cara. Cortes superficiais, mas cada um pegou uma artéria. Espada cortou os órgãos internos. Virote, cortado ao meio. Virote, cortado ao meio. Ok. Bochechas cheias, homem importante. Causa da morte, facada. Espada entre as costelas, direto no coração. Segurando algo. Corrente de prata, quebrada, arrancada de alguém. Tem algo estranho nisso. Posso encontrar mais pistas na vila. Tá. Aqui, ó. Morreu sem lutar. Trucidado. Oh, meu Deus. Mais, mano. Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. Barriga cortada. Provavelmente morreu defendendo o dono. Cara, isso aqui é um cachorro. O primeiro corte pegou na aorta. O segundo pegou na artéria femoral. Morreu rápido. Não lutou. Ei, espere! Droga. 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 Um boneco e pegadas de criança. Ah, ali está ele. Não se preocupe. Não vou te machucar. Acalme-se. Eu só quero falar. Me deixa! Matador! Assassino! Você entendeu errado, Suu. Você tem olhos de gato igual a ele. Opa. Igual a... Igual a ele. O cara mau que matou todo mundo. Ele tinha duas espadas nas costas. Não vou te falar nada. Vai embora! Esse boneco é seu, não? É, sim. Ele tem um nome? Mestre Sardento. Bonito. Me dá ele. Por favor. Ah, eu vou devolvê-lo. Mas vai ter que me contar o que aconteceu aqui antes. Promete de dedinho? Prometo, sim. Bem... Nossas florestas são assombradas. Algum fantasma. Tio Sobemir disse que era melhor chamar um bruxo. Então veio um... Parecia muito com você, mas... Tinha um olhar maligno. Ele trouxe a cabeça do fantasma. Mas Tio Sobemir não gostou. Eles se xingaram e se amaldiçoaram. E então... Eles foram para o celeiro. E... E... E o quê? Não sei. Eu... Ouvi eles gritando. Tio Sobemir... E os outros. E então... Aquele bruxo... Saiu correndo do celeiro. Todo cheio de sangue. E qualquer um que... Bem... Todos eles... Um por um... Com sua espada. Tipo assim. Minha mãe, meu irmão, também. Ahahahahahah! Ele me deixou partir. Não sei porquê. E então... Ele foi pra lá. Em direção ao círculo onde deixamos presentes para os deuses. Eu... Me escondi no celeiro. Encontrei isso no feno. Escola do gato. Obrigado. Você ajudou bastante. O que vai fazer? Tem família por aqui? Minha tia... Ela vive em Horeton. Vou te levar até ela. Mas antes, preciso ver esse homem mau. Espere aqui. Mestre Sardento pode te fazer companhia. Não saia daqui e fique quieta. Entendido? Aguenta firme, garota. Se ele foi em direção ao círculo, seria o melhor lugar para começar. Então vamos. O círculo de pedras. Preciso procurar ao redor. Pegadas. Mal são visíveis. Deve ser ele. Sempre tem um, né? Ah, morri de besta, mano. Vamos. Cara, então ele chegou na cidade, no vilarejozinho ali, né? Foi contratado, fez o trabalho, mas alguém não gostou do trampo. Se ele foi em direção ao círculo, seria o melhor lugar para começar. Só que depois dessa treta, ele basicamente matou todo mundo. O círculo de pedras. Preciso procurar ao redor. Pegadas. Mal são visíveis. Deve ser ele. Sangue ainda fresco. Ele está próximo. Caramba, mano. É, galera. Eu estou jogando na dificuldade extrema, mas, pô... Acho que não era para matar tanto, assim. Eu acho. Toda vez que eu jogo esse game, nessa dificuldade, meu logo, é uma desgraça. O círculo de pedras. Preciso procurar ao redor. Pegadas. Mal são visíveis. Deve ser ele. Deve ser ele. Deve ser ele. Deve ser ele. Por favor, ajude, mestre! Ah, grisade. E ainda ingênuo feito uma criança. Pegue-no. Hora da porrada! Pare de entrar na espada dele! filho da mãe, quem? tome um um O que é isso? O sangue ainda fresco, ele está próximo. Opa, opa, pera aí. Um colega bruxo? Olha aí. Ora, ora, mundo pequeno. Você perdeu algo. Veio de tão longe para me devolver o medalhão? Você deve morrer. Não sei ainda. Não, vamos conversar, né, mano? Vamos ver qual é que é. Quero conversar primeiro. Depois veremos. Sente-se. Vou ficar de pé. Agora fale. Honrópolis. O que aconteceu? Qual é? Você sabe o que aconteceu? Sabe quanto queriam me pagar pelo lixo? Vamos, adivinha. Não estou com ânimo para adivinhações. Sabia que não tinha graça no minuto em que te vi. Doze. Entende, amigo? Doze malditas coroas. Mal cobre os ingredientes da minha poção. Qual valor tinham concordado? Várias vezes este valor. Mas na hora de pagar... Você sabe. Bom senhor, meus filhos estão famintos. Tem uma guerra acontecendo. Os deuses têm misericórdia. Mostre piedade. É familiar. Mas não é razão para matar. E eu não acabei. Falei que não ia mostrar piedade. Que se eu não visse o ouro, eles iriam desejar ter o lixo de volta. Eles tinham esse olhar sombrio. O magistrado falou. Acalme-se, mestre bruxo. Eu e os rapazes escondemos um pouco do ouro no celeiro para que os homens do barão não pegassem. Venha. Você vai receber seu dinheiro logo. Eu caí nessa. Como um tolo. Um deles continuou falando enquanto o outro me enfiou um oncinho pelas costas. É, então, peraí, né? Mas isso não era para ter matado todos, né? Então você decidiu massacrar a vila inteira. O que você teria feito? Ido ao magistrado local e registrado uma reclamação? Eu admito. Perdi a cabeça. Perdi feio. Estou acostumado a recompensas de merda aos que roubam, que imploram por ajuda e depois cospem quando passo. Mas me matar? Só para poupar algumas coroas? Eu devia proteger filhos da puta, sim? Então saquei a espada e não guardei até o chão estar escorregadio de tanto sangue. Ah, vamos perguntar. A garota, por que poupou ela? Por que? Ah, não importa. Eu não perguntaria se não importasse. Fale. Lembrei da minha irmã. Como eu lembrava dela antes de me levarem para a escola do gato? Como ela está agora? Morreu uns dez anos atrás. De velhice. Bem, tivemos nossa conversa calorosa de bruxo para bruxo. E agora? Não é meu trabalho te julgar, mas muitos inocentes morreram naquela vila. E agora, hein, mano? Muitos inocentes morreram naquela vila. Sim, morreram. Foi mal. Me deixei levar. Não é a primeira vez também, certo? Quer me matar, lobo? Tudo bem. Saque sua espada. Mas não me force a confessar. Tá, não vou lutar com ele. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Cuide-se. Só isso? Sem lição de moral? Fazer-me prometer que corrigirei meus erros? Eles me chamam de Carniceiro de Blavikin. E com razão. Sei como é. Às vezes... Às vezes... As vezes, cabeças simplesmente rolam. Olha aí, ganhamos um loot, hein? Melhor voltar para a criança, antes que outra coisa seja o cheiro dela. Ó, tem missão. Pegue o que quiser. Mas vamos primeiro voltar para a menina. Eu acho que o jogo vai... Me permite falar a verdade ou não. Como sempre. Eu vou falar a real, mano. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Cara, esse jogo é muito bonito, né, meu? Nunca deixa de ser bonito. Impressionante. Você voltou! Eu pensei... Pensei que não voltaria. Ele tinha te machucado também. Estou bem. E você não precisa mais se preocupar com ele. Então... Então você vai me levar para minha tia? É... É horrível aqui. Tudo bem. Vamos lá. Você... Você poderia me carregar nos ombros? Desde que prometa não puxar meu cabelo. Eu prometo. Então pode subir. Ó, o Geraldão, velho. Que legal. Tia! Tia Lofi! Millie! O que está fazendo aqui, garotinha sapeca? E... Por que... Na vila... Não tem... Eu explico. Vá em frente e brinque um pouco, ok? Houve um massacre em um homópolis. Nenhum sobrevivente. Exceto ela. Deuses! O que houve? Ataque de bandidos? Algo assim. Pode-se dizer que sim. Você vai cuidar dela? Para dizer a verdade. É melhor você cuidar dela. É engraçado. Antigamente, pessoas tinham medo que fôssemos pegar suas crianças. Antigamente, pessoas não eram tão carentes. Tenho quatro dos meus próprios netos. Eram seis. Mas enterramos dois no inverno passado. Difícil viver apenas com sopa de casca de árvore. Pegue isso. Use para comida. E só comida. Eu vou voltar se te vir bebendo. Tanto assim? Que os deuses te recompensem, mestre bruxo. Muitas bênçãos. Hora de ir embora. Agora? Mas... Mas por quê? Bruxos têm muito o que fazer. Estão sempre na estrada. No caminho. Você vai voltar para mim ver algum dia? Talvez. Se cuida, garota. Meili. Venha, criança. Vamos comprar um pouco de farinha. Sua tia vai fazer umas panquecas. Parece bom para você? Tá, agora vamos até o local, né? Vamos ver. Pegue o que quiser. Vá até o estoque do bruxo da escola do gato para coletar sua recompensa. Deixa eu só ver o quão distante isso está. Minha nossa. Está longe para caramba. Vamos pegar um atalho, né? Vamos pegar. Vamos pegar um atalho, né? Pelo menos já ajuda um pouco aqui, ó. Cara, mas interessante a missão. Interessante a missão. Eu não conhecia mesmo não, galera. Maravilhoso, cara. Ah, e esse jogo é muito bom. Vamos lá. Podia chamar o Carpiado, mas está bem perto. Chegamos já. Despertem os olhos do filho da pôr. Ora, vamos. Maravilhoso. Olha o símbolo da escola do gato. Deve ser o esconderijo. Vamos ver o que os bruxos da escola do gato escondem. Tá, mas... Ah, aqui embaixo, mano. Olha aí. Coroz. Peguei. E carta. Gaetan, que é o nome daquele bruxo lá. Que a gente deixou embora. Acabou. Soldados tomaram a escola. Eles mataram Axel e Cedric. Quanto a Scrodinger, bem, eu não sei dizer ao certo. Ele pode estar vivo ou morto. Recompensas foram oferecidas pela sua cabeça e pela minha. Evite cidades e estrada. Não atraia atenção. Então, realmente, a escola do gato já é Elvis. Já era, mano. Nevoloso, carne e sal. Bruxa sepulcral. Pergunto-me por que ele não entregou esses troféus. Talvez tentaram enganar ele também. Tá. Mas aí, beleza. E se eu não perdoo o cabelo? Uma coisa de The Witcher é sempre fato, né? Que é gostoso a gente fazer as missões várias vezes pra ver qual outro final pode acontecer. Então, eu vou voltar agora. Vou fazer um corte aqui. Vamos ver como seria se eu decidisse matar o cara. Tá. Beleza. E aí? Eu já vou meter um Você Deve Morrer pra ver qual é que é. Você não vai sair daqui vivo. Não depois do que fez. Não posso nem tentar explicar? Não é um julgamento. Levante-se. Que cavalheiro. Um defensor comum dos oprimidos. Se importa se eu tomar uma dose de andorinha? Vamos, eu estou ferido. Isso vai equilibrar as coisas. Beleza, meu amigo. Vamos lá, então. Ai. Não, cara. É. Muito bem. Ah, legal. Então, realmente, a gente enfrenta ele. Vamos lá. Porra. Porra, mano. Não tem... Caramba, mano. Não tem aparo? Caramba. Bom, tudo bem. Não vira pro lado errado, não. Claro que ele é ousado. Eu não posso esquecer. É um bruxo, cara. Eu estou sem andorinha. Estou sem nada. É, eu vou apanhar um bocadinho. Já percebi, já, mano. A gente está jogando no ultra hard. No letal ultra hard, sei lá. Não, 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 cara. Não, 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 cara. Quase que eu vou pro saco. Caramba, velho. Mano, eu vou morrer muito aqui, cara. Desse jeito, eu vou morrer muito. Por que mira pro outro lado, velho? Não, 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 não. Eu estou louco. Esse jogo ali, eu não lembro, cara, se o jogo tinha como local inimigo. Eu não lembro. É, galera, eu acho que não vai dar, não. Eu acho que nessa dificuldade que eu estou aqui, não vai dar, não, cara. Cala, mano. Como? É. Não vou conseguir. Não vou conseguir. O golpe dele tira muita vida, cara. O golpe dele tira muita vida, cara. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Peraí, mano. Peraí, peraí, peraí. Eu estava vendo aqui se tem como locar, tá ligado? Mudar de objetivo. Eu acho que é o R3, mano. Olha, eu estava vendo aqui em jogabilidade, a gente está usando mesmo o Marca da Morte, velho. Olha lá, ó. Por isso que o negócio está doido. Mas vamos. Cara, eu acho que não tem como locar mesmo, não. Tomei. Eu vou ter que tirar do Marca da Morte, se eu quiser enfrentar esse maluco, mano. Arreguei. Caraca, é muito dano, cara. Basicamente, a gente teria que fazer aqui uma luta perfeita. Tipo, sem... Morra. Olha isso. Sai, mano. Ah, e eu miro para o lado errado. Muito bem. Muito bem. Não, eu vou usar tudo que eu tenho, velho. Não, eu vou usar tudo que eu tenho, velho. Vou usar tudo que eu tenho. Sei lá, mano. Você é muito forte, velho. Oh, ele está indo embora? Deixa eu ver... Agora é essa, menina. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não. Não. Tchau, tchau. Só com fome, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai. Foi. Caraca, velho. Descanse em paz. Melhor voltar para a criança, antes que outra coisa sinta o cheiro dela. Brabo, hein? Poxa, morreu ou não morreu? Ih, rapaz, não morreu, não. Olha o semblante dele, bugou lá, ó. Pegamos a espada, beleza. Mas é isso. Galera, então essa é a missão. Da hora pra caramba. Eu não conhecia, admito, não conhecia. E isso aqui só me instiga a voltar com lives de The Witcher. Porque eu sei que a gente estava fazendo... E eu devo ter esse save aqui ainda. A gente estava fazendo um NG+. Eu não lembro até onde a gente foi, mas se eu achar esse save aqui, a gente continua assim. Galera, obrigado. Beijo, tamo junto, é nóis. Comenta aí se você já fez, se você não fez. O que você achou e vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau.